Lembram que eu falei que ano passado ia fazer saída de praia, aí no fim a gente teve o Covid, teve aquela confusão que deu com meus ódios e eu acabei não me compromissando com aquilo, mas agora que superou aquela fase e terminou os pedidos de inverno, terminou tudo, eu comecei hoje a desenvolver e preparar o ponto pra isso, aí fiz vários pontos, eu comecei desde ontem a desenvolver a posição de agulha, as coisas pra fazer os pontos e fui chegando, ainda usei só as agulhas que usa pra gola e fui tecendo um pouco pra, pode aqui ó, cada vez dá uma fazinha diferente nas colocações de agulha até achar a que mais agradou, a que mais me agradou, eu vi umas cangas de praia assim aberta assim ó, eu não achei legal, a esposa chegou e disse ó, eu preferi um pouquinho mais fechadinho porque depende de cada lugar também né, e ó, e aqui a gente chegou um consenso melhor foi esse pontinho aqui ó, claro que aqui eu tô na copo finura 5, ela é ponto grande né, mas vejam bem, ó, como é que ficou a disposição, agulha, um espaço, dois espaços, agulha, um espaço, dois espaços, agulha, então cada quatro casa né, uma, duas, três, quatro, duas vagas, quatro, e atrás, agulha, agulha e no caso essa agulha aqui ó, vai vir mais pra cá porque ela tá muito na ponta, é aqui ó, ela fica mais ou menos quase, como é quatro não tem como ela tá no meio da coisa lá ó, aí uma, um par de agulhas do lado de cá, com uma agulha atrás, o próximo par sem, próximo par com agulha atrás, próximo par sem, próximo par atrás e assim vai, e pra ter uma noção aqui atrás é ó, um, dois, três, quatro, cinco vagos, vago, então você olha a agulha de cá, dá um espaço e a próxima agulha fica mais ou menos no meio, porque não tem como deixar bem no meio, mas deu aquele pontinho que vocês viram, então é cada par, cinco vagas atrás e aqui duas vagas, então deu este pontinho legal, aí agora eu vou passar lá, esse, esse ponto, por enquanto eu tô fazendo com as próprias linhas de, 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 de tricô né, eu peguei aquela linha mais fina que vem de lá da Índia e eu vou, vou passar, vou distribuir nesta sete aqui, porque vai mudar bastante a, a sete a, a posição, então vai ser a mesma coisa assim né, a gente vai tirar essa agulha do meio e vai ficar uma, duas, essa agulha vem uma casa pra cá, vai diminuir um pouquinho mais lá, caso ele dê alguma diferença que a gente não quiser, aí como aqui tá mais perto, aí em vez de dois, faz de três, mas já perceberam que, que é aquele pontinho ali, eu acho que é o que vai dar, eu vou fazer ele com, com, eu não vou tecer a primeira canga nessa, 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 nessa máquina aqui, vou tecer naquela lá, ou na oito lá, daquele canto lá, naquela oito lá, na dez ainda não vou arriscar, mas, mas talvez eu venha nessa oito aqui, deixa eu ver se essa aqui é uma oito, eu nem li mais das minhas máquinas, caraco, mas eu acho que é oito, sei lá, tô perdido, já esqueci das minhas máquinas, porra, nem número tem mais essa coisa, eu sei que aquelas duas lá são oito, bom, acho que é o que, eu acho que é, bom, não importa, mas eu vou fazer elas com um metro de largura, ou uns oitenta de largura para um metro de comprimento, mais ou menos um metro, uns oitenta de comprimento, por causa que, geralmente, as mulheres não são tão compridas assim, né, então aí tá aqui, já vejo o pontinho como é legal, se quiser saber essa configuração aqui, ó, esta daqui foi, é, de cinco e cinco agulhas, então era duas, um, dois, três, quatro, quinta casa, mais duas, um, dois, três, quatro, quinta casa, mais duas, e deu este ponto, esta outra maior, foi de seis, ó, foi seis, pode ver que eu fiz a metade, a outra metade eu deixei, que eu só tava operando com a metade, essa foi de seis, e aqui, as chaves das fangues todas abaixo, todas as fangues embaixo, aquela de seis lá, eu levantei esta, e levantei esta, ficou muito abertona, não achei legal, melhor é trabalhar com elas baixas, porque vai estar espaçada a agulha, e esta aqui aumenta mais o espaço ainda, aí você experimenta o que achar que deve, aí, aí amanhã, amanhã eu já vou tecer, e já vamos ver a primeira, quando sair daqui.